A Nápoles cresceu entre morros, por isso é uma cidade cheia de minas d'água e erosões, um desafio para a construção civil. Foi assim que as últimas administrações decidiram aproveitar essas áreas para a construção de parques, represando a água e formando lagos nas partes mais baixas e nas partes mais altas, privilegiando o visual. O exemplo mais recente disso é a criação desse parque aqui, o Parque da Capoava. Antes conhecido como Morro da Capoava, o local era frequentado por usuários de drogas, usado para encontros amorosos e até mesmo para eventos religiosos. Para esse morador, a construção do parque foi um presente para quem vive na região. Preparou o lugar, ampliou o passageiro, um banco para o povo sentar, ficou muito bom. Mas a situação dos parques mais antigos é outra. O Onofre Quinã, por exemplo, na região central, está abandonado. O lago está praticamente seco e quase não existem mais visitantes. O mesmo aconteceu no Parque JK. O Mato Alto tomou conta e a ação de vândalos danificou a estrutura. De um mês para cá, muita coisa mudou. O parque ganhou novos bancos, pintura e roçagem. Não demorou muito até que os frequentadores antigos começassem a voltar. Caminho normalmente três vezes por semana. Teve um período que eu parei e eu retornei agora tem uns dez dias. E por que você parou? Perigoso. Muito usuário de droga, medo mesmo. Guardas e câmeras instaladas numa unidade móvel do Observatório de Segurança de Anápolis garantem vigilância 24 horas. Após a reformulação, a limpeza e um trabalho feito por parte da administração dentro dos parques, nós então inserimos aí a segurança pública através dos guardas patrimoniais, que são os vigis do município. O objetivo da prefeitura é recuperar os seis parques e as 190 praças da cidade nos próximos três anos. Nós estamos recuperando os parques usando o material que a gente já tem disponível em cada secretaria. Então o que a gente tem feito é uma integração, seguindo a orientação do nosso prefeito. Nós vamos atingir todos os parques da cidade e algumas praças que a gente tem também. Obrigado.